E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Paypal! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, essa semana a Paypal disponibilizou um vale de 50 reais para os seus usuários. Mas a dúvida é, como resgatar esse vale? Eu tentei várias vezes e não tinha conseguido. Então bora lá para o passo a passo. Então pessoal, já aqui no site da Paypal, aqui vai aparecer essa oferta aqui para você. Você tem que clicar nela para você poder resgatar, ok? No meu caso, eu já salvei a oferta, então vai dar erro. Mas para você que não fez, é só clicar nela e salvar a oferta. Depois de salva, ela vai aparecer dessa forma para você. Veja que aqui eu tenho 2 reais, muito rica. Eu sou rica! Na minha conta, mas eu não tenho nenhum cartão de crédito, ok? Para você conseguir resgatar esses 50 reais, você necessariamente precisa adicionar um cartão de crédito à plataforma da Paypal. Então vamos fazer isso. Vamos clicar aqui em carteira, vamos adicionar um cartão, vamos colocar os dados do nosso cartão. Então eu vou colocar crédito, vou selecionar a bandeira, vou colocar o número. Aqui é a bandeira, a data de vencimento do seu cartão, o código de segurança. E aqui ele vai te mostrar o seu endereço, tudo certinho. E aí eu clico aqui em adicionar o cartão. Você adicionou o seu cartão Nubank Gold, adicionado com sucesso. É só clicar em concluir. E aqui está o meu cartão, roxinho, bonitinho, adicionado. Então bora testar para ver se eu consigo usar agora. Lembrando pessoal, que antes eu estava tentando e não consegui usar. Eu tirei print da tela e vou deixar aqui para vocês puderem ver o que estava acontecendo. Lembrando pessoal, que esse valor de 50 reais da Paypal vai estar disponível até dia 31 de dezembro. Então aproveite e corra para resgatar o seu. Então aqui eu já tenho o meu gift card no meu carrinho. Eu vou finalizar a compra, ok? Observe que aqui está o Paypal e os cartões. Então eu vou finalizar a compra. E aqui se você não tiver logado com sua conta Paypal, faça isso. E aqui está a oferta aplicada 50 reais. Como eu tenho 2 reais de saldo na minha conta Paypal, eu só vou pagar 8 reais com o meu cartão. Porque ultrapassou o valor de 50 reais. Beleza pessoal? Eu vou deixar os links na descrição, espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Paypal! De todo o povo brasileiro.